A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO aqui tá completa de todas as roupas desfile de moda entrem logo no rio e comecem a procurar ai eu morri velho absurdo vamos ver atrás de mergulho do batman permite que ele vá para debaixo d'água e encontre objetos escondidos enquanto estiver na água segure a para nadar para cima e para nadar para baixo beleza o que exatamente a gente está procurando bom andando aqui só para atravessar então bom mas atravessar não precisaria da roupa de mergulho mas não consigo pular ali também então vamos quebrar tudo que tiver aqui né parte aqui da ponte ó ó tá e agora dá para pular lá né o 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